E aí, boas-vindas então ao novo cara que está presente agora no Clube dos Papais. Seja bem-vindo à vida e seja bem-vindo ao Bola, Ramininho. Fala aí, rapaziada. Bom dia. Prazer aí estar falando com vocês agora em uma nova fase da vida, né? Eu acho que o primeiro cara te dá dica... Dormindo quantas horas por dia, Ramiro? É, é, é o Potter, é o Potter. Cara, somando aí deve estar dando umas seis, sete horas, bem picadinho. É isso. É escala, né? É tipo escala de soldado em guerra. Dorme um pouquinho, aí acorda, aí o outro vai, dorme um pouquinho, né? Eu tô com um de três meses em casa na quarentena. Exato. Tá difícil, cara. Tá difícil. Dando bastante trabalho. Ramiro, a gente... Mas é mágica, é mágica. Parabéns, parabéns. Valeu, obrigado. A gente te ligou, meu. Primeiro que tu é um amigo desse programa, convive conosco há muito tempo. Já veio no Bola quando era na segunda-feira. Nossa, veio várias vezes no Bola. Primeiro eu queria saber, parabéns, né? Óbvio, né? Tu até agora é pai. Como é que tá a quarentena? Como é que tá São Paulo, né? O clima aí. E depois vamos falar um pouco também sobre as coisas que tu tem feito na região de Gramado, parabenizar o Ramiro por tudo que tá fazendo na região ali. Ele que é um cara, uma referência na área. Como é que tá essa vida aí, meu? Conta pra nós. Cara, tá... Acho que tanto São Paulo quanto Porto Alegre, eu acredito que esteja muito parecido, né? A gente, aqui na região que eu moro, tá bem deserto, tá todo mundo bem resguardado de fato. Até pela questão de que em São Paulo é o foco no Brasil, né? Então o pessoal tá com bastante medo e tomando bastante precaução, né? No próprio condomínio aqui, álcool gel pra tudo que é lá. Os funcionários trabalhando de máscara, é um clima até um tanto quanto pesado, mas na minha opinião é necessário, né? Pra gente superar esse momento o mais rápido possível. E eu... é até um pouco chato de falar isso, assim, mas há malhas que vêm pro bem, né? Então, infelizmente a gente tá passando por esse momento turbulento, mas eu tô tendo a oportunidade aí de, com esses 30, 40 dias em casa, de poder ter acompanhado o nascimento do meu filho, ter acompanhado todo o trabalho de parto da minha esposa e também ficar praticamente aí um mês, desde o nascimento dele até o primeiro mês aí, acompanhar cada segundo de vida dele aí, da formação dele como pessoa, né? O Ramiro quer perguntar, pode, senão eu encaminho outra, pode ficar à vontade. Não, eu imagino isso, mas eu queria trazer o Ramiro pra uma conversa que a gente tava tendo nesses últimos dois dias aqui, Ramiro. E aí pergunto pro profissional de futebol, né? De alguma maneira a pandemia, ela afeta... Ela afeta a saúde, obviamente, pode afetar de uma maneira até fatal a saúde das pessoas e das famílias, mas também tem o afetar, esse sim, pra todo mundo, pra todo mundo onde chegou a pandemia, que é o afetar financeiro. Já começaram conversas entre vocês, entre o clube e os jogadores, de alguma diminuição de salário, de isso, sei lá, diminuição no próximo mês, nos próximos meses, observar o que vai ter, porque as receitas pararam, não tem público, não tem compra de camiseta, não tem nada, tá tudo parado, né? Se o cara não deixou a associação lá, não deve ter em conta, também ele pode cortar, porque ele pode optar por pagar comida pra casa, porque o cara foi demitido, porque o clube tem outras prioridades que não o clube. Isso já começou no grupo do Corinthians, essa conversa, entre o grupo e a direção, esse papo já é real, como a gente tá vendo em alguns clubes europeus? É, na realidade, isso é uma conversa e um assunto que tá sendo emitido no cenário nacional, né? A gente tem uma comunidade aí de atletas, com um sindicato nacional, em que a gente tá dialogando e procurando encontrar a melhor maneira possível pra todos os atletas do país, né? Seja de campeonato estadual, série B, C, B e A. Então, a gente, hoje eu faço parte de um grupo, de um clube que tá na série A, mas a gente tem que tentar entender e defender toda a classe, né? Ver o que é melhor pra todos os clubes, todas as divisões que não têm receita, e também pra todos os atletas que, às vezes, têm aí quatro, cinco meses de calendário de contratos por ano e o segundo semestre é sempre o meu incógnito. Então, a gente tentou chegar num denominador comum e foi bem difícil, porque cada clube, cada atleta vive uma realidade bem diferente. e acabou, a gente acabou decidindo por um ou dois itens só em comum acordo entre todos os clubes, e aí outros itens iam ser debatidos dentro do próprio clube, né? Então, a gente teve uma decisão aqui dentro do Corinthians, entre atleta e direção, que a gente tomou a decisão de bater o martelo apenas no mês de março, sobre o mês de março e mês de abril, e, a partir de maio em diante, a gente voltaria a conversar no final do mês de abril pra ver que decisões tomar e pra que lado a gente iria partir, porque a gente não sabe como vai estar o nosso panorama do país até essa data, né? Então, a gente procurou não tomar nenhuma decisão pra maio em diante, justamente porque a gente não sabe como vai estar o cenário mundial e nacional. É, não, a explicação é muito boa. Eu não sei se tu pode falar, se é público, o acordo que foi feito entre os jogadores e direção, se isso já veio a público ou se é algo entre vocês. Não, acho que isso veio a público até a gente definiu, né, como outros clubes, que março seria tratado como período integral, né, metade do mês que a gente trabalhou seria tratado como um mês trabalhado e os outros 15 dias, se eu não me engano, o ano é recesso remunerado, alguma coisa assim, seria licença remunerada, acho que é a palavra. E aí o mês de abril foi dado os 20 dias de férias, e aí vai ser pago como férias, né, 50% agora, e aí pra colaborar com o clube a gente parcelou a segunda parcela até o final do ano, eles têm essa possibilidade de pagamento, adiamos, né, esse pagamento, e aí de maio em diante a gente volta a discutir no final de abril, foi isso que a gente fez. E aí, vocês têm salário, Ramiro, desculpa, né, o salário na carteira e o salário na empresa de vocês, né, que é o salário de imagem. Esses cortes são pro CPF e pro CNPJ? Cara, eu não vou conseguir te dizer 100% de certeza, tá, mas eu acredito que, falo por mim e por muitos que eu tenho mais contato, porque aqui no Corinthians é tudo CLT, né, tem muito, a única coisa que eles colocam em imagem é a questão de quando vem pro clube, questão de luva, negociação, porcentagem de compra, mas a princípio, pelo que eu acompanho, pelo que eu vivo, salário e salto de CLT, e aí tudo é feito de, acordado de uma forma só. Muito bom. Boa, boa, boa. Ramiro, deixa eu te perguntar uma coisa, velho, porque durante muito tempo viajando atrás do Grêmio eu vi uma pessoa muito presente aí nas campanhas, que era o teu pai, cara. Teu pai tem ido aos jogos do Corinthians, ele tá muito chateado, ainda que tu não tá mais defendendo o tricolor. Cara, ele veio ano passado, acho que uns 4, 5 jogos, até pela questão de que eu não tava jogando muito, acabou que ele não veio também, né, porque ele, obviamente, é melhor ele assistir o jogo quando o filho tá jogando, e pela distância ele não conseguiu vir tanto, eu acredito até que ele foi mais em jogo do Grêmio aí em Porto Alegre do que aqui em São Paulo, pela proximidade, por eu ter o contato dos guris ainda dos jogadores pra conseguir um ingressinho outro de vez em quando, né, pro velho conseguir e acompanhar os jogos aí em Porto Alegre. Ô, Ramiro, deixa eu perguntar se tu chegou a ver um vídeo que eu fiz lá em Madrid dizendo que foi pênalti em ti, eu quero saber, foi pênalti no Ramiro ou não foi pênalti no Ramiro? Porque a gente fora do campo achou que foi pênalti, o que houve naquele lance? Pênalti claro, né, pênalti claro. Eu não gosto de ficar falando sobre isso, porque foi uma situação que a gente remoeu por muito tempo aquele jogo, né, são águas passadas, mas vale a brincadeira ali que tu fez um vídeo e nos divertimos bastante com o vídeo que tu fez e eu concordo contigo, acredito que naquela época poderia ter sido apontado pra cá, né? É, se tivesse vários, viu, Potter? A gente já começou uma corrente, só pra falar pro Ramiro que a gente começou uma corrente, né, com o Douglas Costa, o Douglas Costa é parceiro do Cristiano Ronaldo, e aí a gente começou essa corrente e ele falou que vai peitar o Cristiano Ronaldo dentro do vestiário dizendo que foi pênalti em ti, tá? É, na própria resposta do Ramiro, na verdade tu não pôde acompanhar, porque tu tava dentro do campo, mas a gente pôde acompanhar pelas imagens e eu e o Lelê, a gente chegou a uma conclusão que não foi nada, tu se atira, foi igual o lance do Tinga, segue o jogo. Esperou o contato, o contato veio, daria uma olhada para a simulação, né? Aquele áudio claro do WhatsApp, lembra? Esperou o contato, o contato veio. Tá aí, o contato, esperou o contato, o contato veio. O contato veio, caralho, é maravilhoso. Vamos ver se eu acho aqui enquanto isso, velho. E agora tá rolando... Agora tá rolando... Não, foi nada! Não foi nada em Carioca, né, cara? Ô, Ramiro, a gente perguntou isso pra todos os jogadores que passaram aqui, que tipo de... É que uma coisa é manter o teu físico, né? Tua saúde corporal, né? A mental é uma outra coisa, talvez a corporal ajude a manter teu equilíbrio. Agora, treinamento tático, técnico, isso foi pro saco a horas. Quanto tempo vocês acham que vão voltar a ter a normalidade que vocês estavam tendo? Tipo assim, voltei a treinar com os jogadores. Quanto tempo vocês acham que vão precisar pra, de novo, engatar? Uma ideia que tava sendo colocada ali. Meu, pra mim é exatamente como se estivesse iniciando uma nova temporada, né? A gente vai ficar aí mais de 30 dias fora. Então faz de conta que o ano de 2020 aí começa do zero pra gente, né? Preparação, parte física, técnica, tática, porque a gente tá aí 30, 40 dias que a gente vai ficar em casa, fazendo uma bicicleta, dando uma corrida na rua, treinando, treino funcional na sala de casa, mas nem se compara a um treinamento de campo, né? Um treinamento dentro do clube, então a gente tá se virando pra manter a forma, assim, né? Não ganhar peso, não ganhar gordura, mas é difícil, né? Então, na minha opinião, vai ser computado como um 2020 começando do zero, de fato. Mas, o jogador de futebol falou que é difícil de ir lá com uma gordura. Não, eu digo o seguinte, então tá, Ramiro, já era o semestre, né? O semestre já era. A gente não sabe quando vai voltar. A gente tá imaginando que é algo em maio, né? Mas pode piorar muito a situação aqui e ser pior. Então, o semestre já era. É, porque tu volta em maio e aí tu vai treinar aí pelo menos uns 20 dias, né? Até 15, 20 dias, até tu readquirir toda a parte física novamente, né? E aí, com o decorrer dos jogos, tu não vai ficar bom no primeiro jogo, né? Tu vai demorar aí uma meia dúzia de jogos até tu atingir o teu auge físico, técnico e tático também. A vantagem que a gente tem é que a maioria dos clubes não mudaram do técnico e já entendem o trabalho do treinador e não começa do zero, zero, zero por isso, né? Por exemplo, o caso aí no sul do Inter, que teve um treinador novo, já tem alguma mentalidade diferente e já vai executar isso do meio do caminho. Aqui também, pra gente também, a gente iniciou um novo trabalho, executamos, aprendemos, começamos do zero em janeiro e agora começaríamos do zero apenas a parte física e técnica, talvez, mas a parte tática e entendimento de jogo do novo treinador, a gente já tá bem estabelecido, né? E se tem um clube, né, Rabiru, que acaba não se beneficiando, mas sendo melhor pela instabilidade emocional, é o Corinthians, que tava num momento emocional muito ruim, né? E teria um clássico contra o Palmeiras na Arena Itaquera, mas que poderia até valer a colocação bem ruim do Corinthians dentro do Campeonato Paulista, né? Então acaba sendo mentalmente e psicologicamente bom. Não, sem dúvida, sem dúvida, que pra nós tá sendo essa pausa nessa questão, acaba sendo boa, né? Porque a gente tinha num momento bem difícil, uma taxa de aproveitamento de vitórias bem abaixo do que a gente espera, apesar de ser feito bons jogos aí desde a preparação na história da Cup e durante o Paulista, oscilamos bastante, mas fizemos bons jogos, a queda na Libertadores, essa má colocação no Paulista, correndo risco de não classificar. Então é um momento complicado, um momento em que a gente não espera e se incomoda com tudo isso que tá acontecendo e essa pausa nos ajuda a, de repente, na parte psicológica e mental, fortalecer mais pra que na volta a gente consiga virar a chave e começar um novo ciclo, né? Um ciclo vencedor aí com atuações consistentes. Ah, eu tô treinando, né, Duda? Eu tô treinando porque fiquei muito tempo parado em função da minha lesão no joelho e eu não posso parar, né? Eu tenho a parte muscular que, como eu fiquei muito tempo sem treinar normal, a gente acaba perdendo e aí readquiri tudo isso e agora eu tenho que dar sequência em fortalecimento, em compensação de coisas que eu perdi nesse período todo e por isso eu tô, continuo treinando em casa, né? Pra mim, não vão ser férias, não vai ser treinamento em casa mesmo, né? Ei, Ramiro, o Corinthians, cara, tinha como o grande norte aí do primeiro semestre, a Copa Libertadores da América que acabou não rolando, velho, e eu acho que essa é uma expectativa, é algo diferente que tu viveu, já que tu vinha jogando essa competição ano aqui no sul e tal. Cara, como é que é o tamanho do baque no vestiário, sendo que essa era a principal proposta, o principal norte de vocês quando surge uma eliminação dessas, velho? Eu posso falar assim mais por mim, né? Esse tipo de coisa é difícil a gente falar pelos outros, mas eu posso falar por mim, assim, que não tava em campo, tava fora e me doeu bastante, assim, de não poder ajudar, não poder colaborar com o grupo, com comissão e com o clube e tentar ajudar de alguma forma diferente, porque com certeza machucou bastante a desclassificação, não era o que a gente planejava, o que a gente queria, te confesso que pra mim isso me remói até hoje, porque eu acredito que um clube do tamanho do Corinthians cair fora numa fase preliminar de Libertadores é bem frustrante, né? E tinha uma expectativa aí, né, Ramiro, a mesma expectativa que tinha aqui no sul e acabou acontecendo, que era vocês caírem no mesmo grupo que o Palmeiras, né? É, exatamente, tinha essa possibilidade, né, se falava muito nisso e infelizmente não não se concretizou, né? A gente ficou extremamente frustrado por não ter conseguido esse objetivo de colocar o clube numa fase de grupos, né? Lelê. Ramiro, já aproveitando essa pergunta do Adams também, e obviamente se tu não quiser responder porque isso é uma coisa interna do grupo, né? Mas em algum momento se utiliza aquele exemplo do Corinthians eliminado pelo Tolima, que se manteve tudo, se manteve a comissão técnica e depois disso o Corinthians ganhou tudo que veio pela frente. Em algum momento se usa esse exemplo internamente com vocês aí pra essa eliminação de agora? Ah, Lelê, o pessoal comentou bastante, né? Comentou sobre aquela situação de como foi, como aconteceu, como foi o posse, aquela eliminação, mas acredito que seja difícil, assim, trazer pra hoje porque é outro trabalho, outra comissão, outros jogadores. Tu tira como exemplo a postura e a virada de jogo, digamos assim, né? A virada de chave. Sim, nesse sentido, nesse sentido. Isso, nesse sentido, nesse sentido sim, é muito falado, tem até o, acho que hoje que tá no grupo, que tava naquela situação, acho que só o Cássio, então ele comentou bastante com a gente como foi. E o presidente, né? E o presidente, exato. Então, assim, como qualquer outra coisa na vida, né? A gente tem que tentar, no momento negativo, é tirar força, confiar no trabalho e procurar dar a volta por cima, né? Que é o que todo mundo espera. Pra gente encerrar, Ramiro, parabéns pelo teu gesto lá em Gramado, a gente ouviu falar na mídia e tal, pô, ter doado 50, tu não precisava ter feito nada, né? Tu podia estar quieto em casa, tu tá fazendo a tua, tá cuidando teu filho agora, mas foi lá se importar. Então, parabéns, tá, meu? Certamente foi um exemplo pra jogador, pra comunidade, né, em geral. Eu tenho a minha opinião, eu acho que o cara que é referência na sua comunidade acaba sendo o exemplo. O Ramiro é referência em Gramado, todo mundo conhece a ligação que ele tem com a cidade, se importou com a cidade e foi lá do ar. Tá, só deixar parabéns pra ti, um beijo no Gilnei, na toda a tua família, na Gabi, enfim. Valeu, Duda, obrigado. Sabe que isso é uma coisa que eu aprendi de família e carrega isso comigo, de sempre ajudar o próximo, se colocar no lugar do próximo e procurar ajudar de alguma forma. Não é a primeira vez que eu faço, acho que isso é uma característica minha. Desde a época do Grêmio, aí tinha um setor que é comandado pelo Eduardo, que chama Desejo Azul e prestei diversas visitas com ele a hospitais infantis e que não eram ajudas financeiras, mas que eram ajudas humanas, né. Eu acho que isso conta muito também na hora de ficar falando sobre isso e de ficar me aparecendo com esse tipo de coisa, porque eu acredito que isso a gente tem que fazer de coração pra nós, né, não pros outros. Então, procuro sempre que posso ajudar, estou ajudando, seja financeiramente ou pessoalmente, de atitude mesmo, assim, acho que isso é uma coisa que nos engrandece e nos faz valorizar muito a vida. Ô, Ramiro, só antes do Ramiro encerrar, a gente tem as palavras do Cássio sobre o ocorrido em 2011, né, e como isso pode se refletir agora no futuro do Corinthians. Tá aqui, ó. Chegamos em casa, tive que fazer uma de carrega, fazer uma grande vitória sem três pontos. Beleza, foi bem compreensível, assim, bem fácil de entender. Tu não achou não foi nada, não achou aí? Ah, por favor, acho isso aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, já tá no gatilho. Aí, Ramiro, olha essa aqui, ó, isso aqui é sobre... Não, não vai sair da minha boca isso, pô, eu não vou falar isso. Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Vamos ver. Nada, o Nath se jogou, se jogou. Esperou o contato, o contato veio. Viu que o juiz tá marcando tudo e pulou. É, muito bom. Os caras, mano, com um carrinho. Só para o pessoal entender isso aí, ó, o rapão de brigadinho no cara no meio da... Eu tenho uma, eu tenho uma pergunta pro Ramiro, sério, de verdade. Ô, meu, você me finalizar, Potter, é o último. Tem minuto na velha. Rapidinho. Ramiro, tu já foi aplaudido, né, por duas torcidas brasileiras, Grêmio e Corinthians. E já foi vaiado por duas torcidas brasileiras, Grêmio e Corinthians. Qual é o melhor aplauso e qual é a pior vaia? Né, porque a gente ouve falar que a pressão no Corinthians é uma coisa louca. Tenta transformar em palavras isso. Como é que é isso? Cara, eu acho que cada clube tem só característica, né. Eu acredito muito que a torcida de Grêmio e Corinthians sejam semelhantes à forma de torcer. Esse espírito aguerrido do clube jogar aqui no Corinthians é muito parecido com o Sul. Aí a torcida vibra com o carrinho, vibra com uma dividida, vibra com o pique do jogador. Eu acho que essa parte sanguínea que a torcida perde do atleta aí no Sul, ela também perde aqui. E, obviamente, que aqui a proporção é maior porque a torcida no país é maior, né. Aqui a gente tem 30, 40 milhões de torcedores, então, proporcionalmente é maior que o Sul. Mas acredito que a paixão seja a mesma, tanto no Sul quanto aí. São dois clubes e duas torcidas extremamente apaixonadas pelo seu clube. E que pedem isso que eu te comentei, né. Pedem muita vontade, muita entrega e que honrem o manto, né. Então, isso é o que eles pedem e a gente procura fazer. É mais legal pra ele, o Grêmio, porque ele é gremiça de DPI. Então, ser aplaudido pro Grêmio é muito mais legal. E ser vaiado pelo torcedor do Grêmio, óbvio que machuca mais a ele. Não tem nenhuma... É acertar, Ramiro. Eu falei, tá? Tá, pra isso aí, né, que tu queria falar. Ô, Ramiro, até quando vai ter o contrato aí, cara? 2022. Tá, estamos te esperando. Vou estar no Salgado Filho com a plaquinha. Seja bem-vindo, Petito Tribulouro. Ramiro, é sim ou não? Jogaria no Inter? Não. Vamos! É nóis. Assim fechamos no melhor estilo. Beijo, Ramiro. Fica bem aí, tá? Valeu, valeu, pessoal. Obrigado pela parceria. Um abraço. Valeu. Um beijo. Ramiro é diferente. Abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. É uma grande entrevista a Ramiro, ex-Gremio, hoje no Corinthians. Vamos ouvir um minuto da... Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.